E aí Mano É massa assim mano Desde menor sempre fui bom de conta Tipo troca o osso pela janta No entego vende maconha E hoje no baile meu ganha E no Eno Fiz tudo tudo pra aquela mina Depois descobri que ela era piranha Nunca fui o mano de sorte, nunca fui o mais ligeiro Nunca eu, nunca fui o mais dedicado Interclasse nunca fui o artilheiro Nunca eu nunca fui o nerd da sala Mas sim pra sempre eu era o mais feio Sem dinheiro pra mandar uma régua Preto sem régua que usa aparelho Isso tudo quando eu era criança Novo problema a cada semana Embora quase sempre eu senti Eu nunca fui de expressar o meu medo Mesmo com a sensação que todos na minha volta me odeiam Se falo no momento até eu andei e senti Onde eu de mim mesmo O bom caridade de cor Chima mano eu nem me olhava no espelho Hoje eu sou o espelho Dez anos depois acabou pisadeira Daquele neguinho que todos os dias Já aprendeu coaching Já aprendeu trecho Pola Não quer perder alguém É Passou 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 Em busca do gol não dá bola na trave Meu coração hoje é só maldade Amigo da fome e da morte sócio A vida pra mim tava tipo Itachi Neguinho ainda te falta ódio Se era brincadeira virou trabalho E de trabalho virou negócio Nove e meio não me contenta Quero o maldito primeiro lugar do pódio